Aliás, parece que foi até uma continuação, parece que Lula começou o discurso e virou um jogral com a continuação ali do governador Tarcísio de Freitas. O que foi? Se a Grécia não concorda com essa união ou que de fato esses esforços devam haver independentemente deles serem de posições políticas diferentes? Primeiro, posições políticas diferentes não deveria propiciar um problema para os políticos. Tem alguns políticos que têm valores confusos, que hoje falam uma coisa, amanhã falam outra. Agora, o próprio vice-presidente falou que o PT voltaria na cena de crime e hoje faz parte desse governo que, segundo ele, voltou na cena do crime e como se nada tivesse acontecido. Então a gente já está meio que acostumado com essa boa latilidade política que hoje está em um lado da rua, outro está no outro lado da rua. Mas eu concordo com o Allan que quem motiva esse discurso de enemizade, não vou falar de ódio, mas de enemizade é mais ódio, mas vamos ser cautelosos. É enemizade. É o próprio presidente quando fala que porque uns têm, os outros não têm. E não é uma suma zero. Se a pessoa que tem teria que deixar de ter para que os outros tivessem, seria fácil resolver. Nós já dimos o exemplo aqui, pegamos o dinheiro do Piperno, distribuímos pela gente que não tem dinheiro e aí temos um monte de gente que continua sem ter dinheiro e o Piperno também deixa de ter dinheiro. Então não é assim que funciona. É com educação, é com trabalho em conjunto também, mas eu aí concordo com o Piperno. O bolsonarismo, os simpatizantes do Tarcísio não vão ficar muito felizes com essas palavras de agradecimento. Amém.